E voltamos com o programa Sinap no Ar, o programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Bom, nosso WhatsApp é 41-996-58-6981. Muitas informações, notícias em pauta. Estamos devendo notícias para o nosso amigo ouvinte, telespectador, né, Dr. Vitor? Notícias toda hora, né? Exatamente. Não esqueça a promoção de mandar a sua imagem, né? Ah, estamos esperando. Manda, manda. 30 segundos, 40 segundos. Manda a sua cidade, seu nome completo, da onde você está mesmo no programa, tá bom, gente? Faça isso. Vamos falar da liberdade de expressão e possível geração de danos morais contra um jornal. Porque a grande discussão desse assunto que eu vou colocar agora é o seguinte. É o meio de comunicação. Estamos aqui, nós temos os nossos convidados, os nossos colunistas. Vocês estão vendo vários colunistas. Aí, o colunista, ele tem uma opinião dele no assunto qualquer aí. A pergunta é assim, o meio de comunicação responde por aquele entrevistado que soltou aquele assunto ou é um problema dele que falou? Vocês entenderam a questão? Então, vamos lá. O ministro Marco Aurélio, do STJ, do STF, do Supremo Tribunal Federal, julgou improcedente um pedido de indenização. Na análise dele, diz o seguinte, entre aspas. A empresa jornalística não responde quando, sem emitir opinião, veicule entrevista na qual o atributo pelo entrevistado, o ato ilícito que determinou aquela situação. Muito bem. Você tem ideia que é uma forma genérica de entender o problema. Mais especificamente foi o seguinte, numa instância de origem, um ex-deputado federal, Ricardo Zaratini Filho, ajuizou uma ação contra o jornal Diário de Pernambuco, em razão de um conteúdo. Deu uma entrevista que teria violado a honra do ex-parlamentar por imputar a ele uma conduta ilícita. Em primeira instância, julgou esse pedido procedente. A decisão foi reformada, ou seja, decisão procedente, ou seja, houve a condenação do jornal pelo crime do entrevistado. Aí o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que assentou a ausência do dever de indenizar por parte da empresa. Veja, primeiro grau, condenou o Tribunal de Justiça, reformou e disse que, assentou que a ausência do dever de indenizar por parte da empresa, ao entender que a publicação tratava de entrevista de terceiro, e que o meio de comunicação deixou de se manifestar contra o seu conteúdo, até não ratificando aquele conteúdo. O Tribunal de Justiça frisou que a atuação do jornal estava coberta pelo princípio da liberdade de imprensa e que não houve violação da honra. Já no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma julgou procedente o pedido de indenização, ou seja, manter aquela sentença inicial de primeiro grau, compreendendo os direitos da informação e a livre manifestação do pensamento, não possui um caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais que visam a concretização da dignidade da pessoa humana. No âmbito do Supremo, a PGR, Procuradoria Geral da República, opinou pelo desprovimento do recurso, sublinhando haver a responsabilização da empresa jornalística ante a ausência do dever de averiguação da veracidade das alegações, cuja divulgação causou danos ao recorrido, uma vez não ter sido previamente ouvido. No julgamento do plenário virtual, o relator ministro Malcarelli votou por reformar a decisão e julgar improcedente o pedido de indenização. Para aquela sua excelência, a liberdade de expressão estabelece ambiente no qual, sem censura ou medo, várias opiniões e ideologias podem ser manifestadas e contrapostas, caracterizando o processo de formação do pensamento da comunidade política. Ao analisar o caso concreto, o ministro não observou excessos na publicação realizada pelo jornal, na qual não foi omitida a opinião do jornal. Veja bem, essa é a grande diferença. A ampla liberdade do público, tanto na escolha do material a ser lido, como na tomada de posição ao termo da leitura. Nessa ótica, o jornal impresso é democrático, por excelência, tendo em vista depender da vontade de desembolsar a quantidade monetária para adquirir. Ou seja, você tem que ir lá e comprar o jornal, você que escolhe o jornal e tal. Aí ele tem uma crítica, mas a crítica do entrevistado, não é a crítica do meio, da empresa ou jornalista. Então nós fazemos umas entrevistas, às vezes o entrevistado tem uma opinião. Necessariamente não reflete a opinião do programa Sinap no Ar. Não reflete a opinião da Rádio Blitz, da direção da Rádio Blitz. Não reflete a opinião da CWB TV. Esse é o ponto a ser entendido. Vamos lá, para o ministro de um Estado Democrático de Direito, a publicação de uma entrevista, por si só, não pode ser objeto de indenização. E sim, quando a divulgação é feita de maneira visível e violenta. Nesse sentido, sua excelência fixou a seguinte tese. Empresa jornalística não responde civilmente quando, sem emitir a sua opinião, a opinião da empresa, veicule entrevista na qual, atribuído ao entrevistado, um ato ilícito de determinada pessoa. O meio, a empresa, é só um meio de comunicação, né, gente? É a mesma coisa, é cheio de opinião no WhatsApp. Vai punir o WhatsApp, porque eu falei mal do Santos, o Santos falou mal de Dr. Vitor aqui? Não faz sentido, né? Não faz sentido. É isso aí, gente. Vamos analisando essas notícias. Temos mais notícias também, interessante, de um aumento de honorários. Atenção, meus colegas, advogados, advogados do Estado do Paraná e do Brasil. O STJ aumentou a sucumbência de 10 mil reais para 16 milhões e 800 mil reais num processo que foi extinto sem resolução do mérito. Muito bem, vamos explicando aí. A quarta turma do STJ fixou em julgamento no dia 2 honorários subvenciais de 10% sobre uma causa de 168 milhões que foi extinta sem resolução do mérito por irregularidade que não foi sanada. Vou explicar os leitos, o pessoal que não nos acompanha. Aquele que propõe uma causa, às vezes, o juiz entende que ela está com problema, não pode ter a continuidade válida. Ele determina que a parte que propôs a causa faça uma emenda à causa. Muito bem. Não resolvida aquela irregularidade, mas os advogados, no caso aqui, tiveram acesso ao processo e iniciaram aí uma defesa. Extinguir uma ação sem o julgamento do mérito é porque não se atacou aquilo que foi pedido. Mas se houve a triangulação processual, como a gente chama, com a outra parte entrando no processo, os advogados que assim o fizeram têm direito aos honorários sucumbenciais, que, numa ação de 168 milhões, o juiz sentenciante condenou em 10 mil reais. Esses advogados não aceitaram, foram fazendo os recursos e no STJ determinou seguir o CPC, onde determina que honorários e sucumbência são de 10% a 20%. 10% sobre os 168 milhões, 16 milhões de honorários. Por unanimidade, a turma manteve a decisão do ministro Antônio Carlos, que proveu o recurso especial para majorar os honorários da causa para 10%. O acórdão recorrido do TJDF, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, havia arbitrado honorários de 10 mil, considerando que, quando o processo foi extinto, sem adentrar o mérito, indiscutivelmente, o trabalho do advogado da parte adversa não foi dos mais complexos. Ele nem pôde aceitar que demandou o trabalho de alta complexidade. Ah, gente, mas a lei é lei, a lei tem que ser cumprida. O colega trabalhou, advogou, é isso. Então, gente, a decisão foi reformada. Mas vamos a uma notícia. Vamos seguindo com as notícias. Hoje tem várias notícias. Vamos falar do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. Está dando o que falar, né? É, Sérgio Moro não poderá advogar por seis meses, contado da saída do Ministério. Na terça-feira, dia 2, a Comissão de Ética da Presidência da República decidiu que o ex-ministro Sérgio Moro não poderá trabalhar como advogado pelos próximos seis meses. Durante esse tempo, Moro ainda receberá seu salário de ministro. Não está tudo perdido. Ainda receberá o salário de ministro, mas fica impedido de advogar. É a famosa quarentena, né? O colegiado da Comissão de Ética, no entanto, liberou o juiz federal, ex-ministro, para dar aulas e escrever artigos nesse período de seis meses. Me parece até que já foi contratado pela Rede Globo, né? Ah, é? Já está fazendo umas matérias lá. Está em andamento, está em andamento. Aí, de acordo com a Lei nº 12.813, configura conflito de interesse após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal, no período de seis meses, contado da data da dispensa, a exoneração, a restituição, a demissão, a aposentadoria, etc. Então, o Moro tomou posse do governo Bolsonaro, como ministro da Justiça, o mundo sabe, por meio de janeiro de 2019. Pouco mais de um ano, no dia 24 de abril de 2020, o Moro deixou o comando da pasta e anunciou sua saída do governo Bolsonaro. A admissão já é desesperada, quando o presidente Bolsonaro informou que o então ministro da Justiça que trocaria o comando da Polícia Federal, quer dizer, a gotinha d'água, aquela briga, né? Aliás, no escritório, às vezes, eu faço direito de família, chega um casal, o cidadão, eu quero me divorciar e tal, mas por quê? Ah, porque ela não me serviu um copo d'água. Ah, não! Mas, gente, aquilo, depois de dez, tinha incomodado e tal, e tal. E essa questão do diretor da Polícia Federal seria o gota d'água, seria o copo d'água aí, né? O cargo estava com o Maurício Velho Leixo, homem indicado por Moro, e sua confiança, sua exoneração foi publicada, etc, etc. Mais um detalhe, gente. E aí vai um abraço ao doutor Cássio Lisandro Teles, presidente da OAB. Por quê? Porque o Moro ainda não tem a OAB. Ao requisitar sua carteira de advogado, ainda deve passar por alguns dissabores, né? Quem viver, verá. Sabe por quê, gente? Porque ele abusou e abusou das prerrogativas dos advogados, enquanto juiz comandando as várias ações da Lava Jato. Então tem bronca aí de advogado. Tem bastante coisa a ser resolvida. E, veja, o senhor Sérgio Moro, juiz, ministro, vai ter que fazer um requerimento na OAB, solicitando a sua carteira de advogado. Também lá na OAB tem uma questão de quarentena também. juiz, promotores, delegado de polícia, também tem um período de quarentena. Doutor Cássio, logo, logo, se ainda não recebeu, vai receber esse requerimento aí, né, doutor? Pois é? É, ué. Mais parte tem que ser seguido. Gente, estou exibindo aqui. O Ney vai falar para nós, ele está anunciando. Olha aqui, vou exibir esse formulário, hein? Olha aí. Esse é o formulário de inscrição. Você é advogado, advogada de todo o Estado do Paraná, olha o nosso formulário aqui, preencha o formulário. Venha fazer parte do sindicato. Venha participar do SINAP, Sindicato de Advogados do Estado do Paraná. Quero mandar um abraço também a um grande amigo aqui, que no início do nosso programa, terceiro programa, apareceu para dar uma entrevista. Sabe quem? Paulo Gomes. Olha o meu nome aqui. Paulo Gomes. Paulo Gomes, aqui, ó. Paulo Gomes, grande amigo, parceiro. É, procurador do Estado, apresentador de um programa aí, famoso. Gentilmente aceitou, veio dar uma entrevista num dos programas de sábado ao vivo que nós fazíamos, lá no Calçadão, conversamos com ele, e ele gentilmente veio dar entrevista. Muito obrigado, Paulo Gomes. Um abraço para você. É verdade. Comprimos o bloco? Comprimos o bloco, por favor, vamos ao nosso bloco de apoiadores. Vamos. E voltamos daqui a pouquinho com mais força. Isso aí, gente. Até daqui a pouco. Fala, galera. É Eric da Viagem com o Estilo, e esse vídeo é para te convidar para viajar com a gente. Exatamente. Agora você não precisa mais esperar os amigos, a família decidir se vai viajar. Você pode fazer parte de um grupo e conhecer gente incrível. Exatamente. Os nossos grupos são pequenos, com pessoas de várias partes do Brasil. E vão para vários destinos, Europa, Ásia, aquele carnaval em Punta Cana. Muita coisa tem no nosso site e os nossos grupos são muito legais. Então, já que eu quero que você se divirta, que você curta muito a vida, eu estou passando aqui na sua timeline para te convidar para viajar com a gente, conhecer o nosso trabalho. Siga as nossas redes sociais, veja nossas avaliações do Facebook e o nosso site, viagemcomestilo.com.br. Você tem todos os nossos grupos que ainda tem vaga para 2021 e até 2022. Então, aguardo você. Não tem desculpa mais se você não viajar. Vem com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Sindicato Zadrugado do Estado do Paraná foi fundado em 2 de dezembro de 1988. E sindicalizar-se significa em fazer parte de ações que valorizam o ofício de cada trabalhador. O sindicato luta por condições de trabalho e pela ampliação do mercado de trabalho e, principalmente, o fortalecimento da classe. E que luta pela aprovação de projetos de lei que beneficia a classe. Os colaboradores sindicalizados têm direito à assessoria jurídica, tanto coletiva ou individual. As advogadas e os advogados sindicalizados têm descontos especiais na educação, na saúde, nas outras as quais o sindicato tenha convênio. Visite o sítio do SINAP. Conforme as consolidações das leis do trabalho, o sindicato pode negociar na participação de lucro e resultado, acordos coletivos, convenções coletivas de trabalho, através da matrícula sindical. O Sindicato Zadrugado do Estado do Paraná é um sindicato de classe diferenciada. Para saber mais sobre o Sindicato Zadrugado do Estado do Paraná, basta acessar o nosso site, que é o www.sinappr.org ou acessar as nossas redes sociais, Facebook, Sinap PR, Instagram, Sinap PR Underline Oficial e o Twitter, Sinap PR. Para afiliar-se ao SINAP, entre em nosso site, preencha a ficha de inscrição e encaminhe para nós. Ou entre em contato conosco pelo telefone 413787689 ou pelo WhatsApp, que é o 419-9658-6981. Para melhorar e evoluir, acredita-se na importância em rever os propósitos e que a evolução torne-se impactada quando ela é compartilhada. Para que este projeto cresça, pedimos apoio aos que apoiam a comunicação para levar a notícia em todos os lugares a toda a população. Portanto, apoie o crescimento deste programa. Para melhorar e evoluir, acredita-se na importância em todos os lugares a 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 todos os